Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Toyota Hilux Power Pack 2022 com cabine dupla. Essa aqui é a versão de entrada da Toyota Hilux, inclusive ela conta também com um câmbio manual. E eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo rapidinho, só mostrando alguns detalhes do veículo. Se você gostar do meu vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom pessoal, então essa aqui é a Toyota Hilux Power Pack, a Hilux de entrada que conta inclusive com câmbio manual, bem difícil de se encontrar esse modelo aqui. Por isso que eu estou mostrando para vocês aqui um vídeo de primeiro contato, não é um vídeo de avaliação, é só para vocês conhecerem um pouco do modelo. Mas para quem quiser conferir a avaliação de toda a linha Hilux, tem aí no canal também. Bom, vocês podem observar que aqui a gente tem um conjunto de lanternas mais simples, não contamos com o farol de neblina. Aqui a gente tem também a grade dela sem o Toyota Safety Sense. Então um modelo bem mais simples, modelo de entrada. Aqui os retrovisores também, como vocês podem observar, não contam com pintura, né? São convencionais mesmo. Aqui também temos maçanetas sem a pintura, não temos iluminação de fossa e nada disso aí. Porém tem a escrita Hilux aqui embaixo também. As rodas, como vocês podem observar também, são rodas de aço e aqui a gente vai ter pneus bem grandes inclusive, né? E são rodas, deixa eu ver as informações aqui. São rodas aro 17 com pneus 265, 65. Creia disco aqui, eu acho que só nas rodas da frente. Vamos ver aqui, vamos descobrir já. Creia disco somente nas rodas da frente mesmo, hein? Então a gente tem aqui um modelo um pouco mais simples, né? Bom pra quem vai utilizar aí no mato, vai usar pra bater e não tanto pra passear. A escrita 4x4 aqui também, afinal é um veículo 4x4. Distante da caçamba aqui. Choveu, tá galera? Por isso que tá com um pouco de água ali. Lanterna traseira aqui também, com um desenho mais simples, não é aquela lanterna em LED. A escrita Hilux, que também tem a parte de abertura dela, escrita Toyota. E aqui a gente tem a parte traseira também, sem sensores de estacionamento e nem câmera de ré. Inclusive nessa parte do para-choque aqui, ela tem uma cor diferenciada também. Beleza? Então ó, modelo mais simples aqui da Toyota Hilux. Deixa eu abrir aqui pra mostrar a traseira pra vocês. Porém a gente tem bancos em couro também nessa versão, então não é bancos em tecido. E aqui a gente tem esse descansa-braço em tecido ao invés de couro. O couro aqui também é um pouco diferente. Acho que até a textura é um pouco diferente aqui na minha opinião. E não temos costuras em branco como vocês podem observar. Também não contamos com saída de ar pra quem vai aqui atrás. Um pouco mais simples também. Os bancos ali também mais simples. Não tem porta-revistas e nem nada demais. E como vocês podem ver, ó, o banco é inteiriço. Deixa eu fechar aqui. Olha lá. Temos banco inteiriço. Bem diferente, um banco bem fininho. Inclusive é mais pra trabalho isso aqui na minha opinião. Ou pra você, sei lá, não faz muita questão de mim, amor. Câmbio manual aqui de 5, 6 velocidades. Ar-condicionado manual também, tração aqui. Uma central multimídia um pouco mais simples. Ali tem que inserir a chave também. Painel também um pouco mais simples. Volante aqui somente com os comandos de áudio. Não tem comandos aqui de computador de bordo. E nem piloto automático. Aqui a gente tem a regulagem manual do farol também. Tem os botõezinhos aqui. Os três pedais. Visto que se trata de um veículo manual. Tem o porta-copos aqui também. Retrovisor convencional. Carro bem mais tranquilo. O que vocês acharam? Acham que vale a pena pegar essa versão? Vou deixar pra vocês o preço dela aí na tela também. Que eu tenho que consultar ali na concessionária. Mais tranquilo, né? O vidro elétrico OneTouch somente aqui pro motorista. O restante é elétrico, porém não é OneTouch. Acabamento escurecido também. O que vocês acharam, galera? Deixa aí nos comentários que eu quero ouvir a opinião de vocês também. Beleza? Bom, desculpa aí não mostrar pra vocês ela limpinha. Porque acabou de chover. E é um veículo que é difícil a gente achar. Por isso que eu resolvi mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.